e aí pessoal terceiro ano vamos começar o vídeo de revisão para que você fique afiado para acertar todas as questões beleza então let's do it a primeira coisa artigo definido da ph e aqui a ideia é o seguinte para você se referenciar para você dizer respeito de nome de família está sempre tem que colocar o artigo definido no começo por exemplo os smiths da smiths os johnson's de johnson's os flintstones de flintstones os tomsons de thompson's beleza aqui no brasil não é muito comum mas você vai ler artigo científico você vai ler revista vai ler questão e vai ter por exemplo referenciado para fazer uma referência né para dizer a respeito daquela família o th e antes do sobrenome tá do last name em inglês beleza próximo que você vai ter por exemplo o nome de rios mares oceanos desertos montanhas e grupos de ilha tá por por exemplo os andes de andes o mar negro de black sea rock mountains né de rock mountains que não traduz seria alguma coisa como as montanhas rochosas o rio reno de rainha ilhas canárias de canary islands o saara de sahara beleza seguinte é por exemplo que lugares que você frequenta né ó nome de hotéis cinemas teatros museus galeria de arte a o ritz do ritz museu britânico de british museum é national gallery também não traduz seria alguma coisa como galeria de arte nacional de galer de net no gallery é teatro palácio de pelas pira é que o nome francês alguma coisa como gomor de gomor tá todos eles têm um artigo da antes e com o nome de países né que são dois né um nome composto no plural você vai usar o que república dominicano de dominican e dominican republic falta o seio ali né o reino unido de united kingdom os estados unidos de united states a os países baixos de netherlands as filipinas ou de filipinas beleza seguinte o nome de jornais tá se sempre ver com o nome de jornais ops isso volta voltando voltemos é washington post the washington post o independente de independent o que é o nome de guardian the guardian new york times the new york times todos eles têm um artigo definido antes tá beleza mas que significa esse artigo definido significa o nesse sentido aqui tá ok agora com superlativo que que é o superlativo é a é a forma maior né por exemplo o melhor é o mais interessante o mais rápido ou seja eu vi um jogo né eu quero dizer esse é o melhor jogo que eu já vi muitos jogos mas esse é o melhor então tem que colocar o t h e o e antes da palavra best que ela vem da palavra good the best é o melhor it's the best play i've ever seen esse é o melhor jogo que eu já vi jordan 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 is the greatest player of all time né michael jordan é o melhor jogador de todos os tempos no basquete acredito né boat é o fulano que corre né use in boat the fastest o mais veloz men on earth o homem mais veloz na terra tá sob a face da terra beleza seguinte aqui eu tenho quais palavras next é próximo last é o último sem o mesmo site do lado tá e wrong não falo w é errado com essas palavras eu tenho que fazer o que ó colocar o artigo da antes de next o próximo o time está se preparando para a próxima partida he was the last of leaving the party he was the last of the leave the party ah ele foi o último a sair da festa we are on the same boat estamos no mesmo barco we are on the same boat she seated the wrong page ela citou a página errada tá the wrong page a página errada the same boat o mesmo barco the last of leaving o último a sair the next match a próxima partida beleza seguinte aqui que que eu tenho que fazer colocar isso eu tenho que lembrar do que ó quando eu vou me referir a substantivos demônica espécie então de earth a terra de mão a lua de são o sol você pode pensar os planetas sim a de planet mas não foi colocado aqui beleza então demônica espécie eu uso artigo definido tá seguinte seguinte aqui eu vou ter o indefinite article artigo indefinido quer dizer um ou uma sempre com coisa contável no singular então que que eu tenho aqui a frase ó isso é o que uma borracha isso é um guarda-chuva ou um guarda-sol é guardar o sol né e isso aqui é uma ilha então this is an eraser this is an umbrella this is an island tá porque eu coloquei o n aqui que começou com o vogal ó de modo geral começou com vogal eu coloco o n aqui a car um carro a building um edifício a garden um jardim de modo geral quando o substantivo que eu me refiro quando o substantivo que eu me refiro começa com o consoante eu coloco o a e quando aqui eu me refiro de modo geral tá eu coloco o n a an eraser uma borracha an umbrella um guarda-chuva an island uma ilha eu não falo island é island um carro a car um edifício a building um jardim a garden o próximo aqui que eu vou ter que que eu tenho aqui meu deus do céu tá artigo indefinido ó o e ou a eu uso antes de palavras faltou um e que comeram o e estavam com fome né que inicia com consoantes e semivogais que raio semivogal aqui ó o u tá e o i porque eu tenho european a european um europeu a university uma universidade a faculdade aí quando eu tenho por exemplo um lápis a pencil uma casa a house um homem a man beleza lembra a universidade a universidade o próximo a e aí uh cadê o coiso 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 isso coiso voltou o en aqui com vogais é eu vou usar lembra começou com vogal em e quando o h não é falado tá beleza Um braço, enorme, um ovo, an egg, uma ópera, an opera, beleza? Agora, o H é falado aqui, honesto, é honest, an honest person, uma pessoa honesta, an hour, uma hora, an air, um herdeiro, an air, an hour, an honest, mas, o que eu tenho aqui, ó? A hotel, um hotel, aqui eu falo H, por isso é um A. A home, um lar, a house, uma casa, a hero, um herói, a hint, uma dica, tá? Quando eu não pronuncio o H, eu coloco quem? Quem? Quem, 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 quem? O an, an honest person, an hour, an air. Quando eu pronuncio o H, eu coloco A, a hotel, a home, a house, a hero, a hint, beleza? Next, 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 nextel. E é isso aí, meus consagredos, estudei dos estudantes, tá? Estudem capítulo 1, 2 e 3, e o 3 tem lá o que? Cognato, tá? Dá uma olhada nos cognatos lá, dá uma estudada nos cognatos, memoriza eles, vai ter tudo certo, show de bola, é nóis, hein?